Lasgou na Escócia, onde está a colunista aqui do Agromais, a Samanta Pineda, para saber como é que estão as negociações nesse quarto dia de Cúpula do Clima. Samanta, bem-vinda, não sei que horas são aí para você, quase noite, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa participação do setor financeiro nas discussões aí na COP26, qual que é a pauta que está sendo debatida hoje? Bem-vinda. Olá, Amanda, muito prazer. Aqui já são quase sete, são sete da noite, na verdade, pouquinho passado das sete da noite. A gente trabalha aqui, nem vê, porque dentro da conferência o lugar é muito grande, a gente fica indo de uma reunião para outra, acabei de sair de uma reunião aqui no estande do Brasil com o Itamaraty, que veio trazer para nós todas essas negociações, as conclusões do que o Brasil está fazendo. Nós tivemos, Amanda, reuniões muito importantes de fato, nós tivemos aqui a presença de várias instituições, CNA, a CNI, o IBAR, o pessoal do metano, querendo saber se esse acordo que o Brasil entrou agora com relação ao metano, então as negociações ainda não estão fechadas, mas o Brasil já anunciou a sua participação nesse acordo nesse acordo de redução de metano. O mundo quer reduzir 30% do gás metano, segundo o relatório do painel intergovernamental da ONU, o metano é o segundo gás de efeito estufa mais nocivo, depois do carbono. O Brasil já anunciou a sua participação. O Brasil anunciou também já uma nova meta de redução de gases de efeito estufa, que é o NDC, que era 43%, anunciou 50%. Diminuiu também o ano em que pretende atingir o desmatamento ilegal zero no Brasil. Então o Brasil está, de fato, fortíssimo aí nas mesas de negociação, assumindo compromissos, mas que de fato, Amanda, são sobre coisas que nós já fazemos. Se a gente for colocar na conta principalmente o que o agro está fazendo, todas essas metas novas, elas não atingem nenhum tipo de forma, nenhuma negativa, o setor produtivo, pelo contrário, a gente já vai colocar na conta aquilo que o agro já faz. Que bom, né, Samanta? Mas de toda forma, a gente observa, desde ontem, quando o Brasil começou a assumir esses compromissos, que ainda existe uma cobrança. E, inclusive, por conta da atividade pecuária, né? Como é que isso está sendo comunicado aí em Glasgow pelos nossos negociadores aos outros países que estão na COP? É, a gente tem muito trabalho, Amanda, para colocar, assim, as dimensões do Brasil. As pessoas realmente, elas têm uma dificuldade muito grande em entender as dimensões do nosso país. Se a gente for colocar em número de países aqui da Europa, ou de outros países, realmente a gente é muito grande. Então, eu percebo que o esforço do Brasil está sendo para colocar quais são essas dimensões, e a gente tem nesse stand também todas essas informações, e cada apresentação do Brasil coloca isso. São tantas Dinamarcas, são tantas Itálias, são tantas Franças. E existe também uma dificuldade dessas pessoas entenderem o que a gente faz para o meio ambiente. Então, quando nós colocamos que nós temos reservas legais e áreas de preservação permanente dentro das áreas rurais, cuidadas pelos produtores rurais, como vegetação nativa, é sempre um cuidado do Brasil para colocar isso nas negociações. E quando a gente fala das nossas metas de redução, por exemplo, de metano, nós já temos tecnologia, nós já fazemos o ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O setor da pecuária não precisa ficar preocupado, porque a meta global de redução de metano é de 30%, mas isso não foi assumido, nenhum número pelo Brasil com relação a esses 30%. Então, é uma meta global. O Brasil não tem um número específico, uma meta específica para atingir de redução de metano, e isso não vai mexer na vida do pecuarista brasileiro. O metano, ele vem principalmente dos aterros sanitários, vem da pecuária também, mas com os nossos sistemas de integração, manejo de pasto, nós já temos uma conta positiva para apresentar. A gente não precisa, o pecuarista não precisa ficar preocupado que essa conta não vai ser ele que vai pagar, viu, Amanda? Que bom. Agora, Samanta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o outro compromisso assumido pelo Brasil em relação à redução do desmatamento. O que nos cabe? O que vai precisar ser feito para isso acontecer? Essa lição de casa, eu acho que é a mais difícil. Você foi no ponto certo, Amanda. Nós reduzimos a data para atingir esse desmatamento ilegal zero, significa que nós vamos ter que mexer em coisas muito importantes no Brasil. regularização fundiária é o que a gente sempre fala. Essa conversão de floresta em área produtiva, ela em algum ponto ela é legal. Nós sabemos que existe uma reserva legal de 80%, mas 20% na Amazônia nós podemos converter. E também nos outros biomas, no Cerrado, fora da Amazônia, nós conseguimos, é possível legalmente fazer essa conversão. Importante, primeiro ponto, o desmatamento ilegal é o que se pretende combater. Isso vai ter que ser através de aumentar a fiscalização, e nós temos um problema de recurso com relação a disponibilizar isso para o órgão fiscalizador, que é o IBAMA, para o Instituto Chico Mendes. Enfim, nós vamos ter que criar um mecanismo de aumentar e de efetivar essa fiscalização, de torná-la um pouco mais eficiente. A regularização fundiária está sendo feita de uma forma, já está acontecendo em alguns estados, principalmente da Amazônia, mas nós vamos precisar dar essa solução de uma forma melhor. E o terceiro ponto que eu entendo que vai ter que ser necessário para isso, Amanda, é a gente dar uma alternativa econômica para esses moradores das áreas florestadas. Ou a gente maneja e usa floresta de um bom jeito, ou a gente abre espaço para usar criminalmente. Então, essa lição de casa vai ser bem difícil, mas eu acredito que o país pode cumprir. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando isso. E, Samanta, para fechar a sua participação aqui hoje, o Brasil sempre foi um dos principais atores conhecidos aí da diplomacia ambiental, desde lá a Eco 92, e agora está aí nesse quarto dia assumindo compromisso. Você acha que isso mostra que nós somos protagonistas nessa pauta e que podemos mostrar o que já fazemos para preservar a biodiversidade? Amanda, essa era uma grande expectativa, que o Brasil voltasse ao protagonismo das discussões. Isso todo mundo temia, que o Brasil não tivesse mais espaço. E realmente o que eu percebo é que o Brasil voltou, sim, com força ao protagonismo dessas discussões. Eu entendo também que, por exemplo, na questão do metano, o Brasil assumir esse compromisso foi uma questão política, porque nós já temos as iniciativas, já existe um programa Lixão Zero, já existe o Sistema de Integração e Manejo de Passo para a Pecuária. Quer dizer, a gente só entrou nesse acordo por uma questão política de mostrar ao mundo que, sim, o Brasil está com intenção de fazer o melhor pelo ambiente. As suas metas são super ousadas. Se nós formos colocar essas metas assumidas, as novas metas assumidas pelo Brasil, nós estamos ali entre os três primeiros. Existe um joguinho de números aí que um dia a gente vai explicar com uma tabelinha aqui no Agromais. Mas o que eu percebo é que, sim, o Brasil está sendo super importante, está assumindo um papel de Somos a Solução e mostrando ferramentas e atitudes que já existem para isso. E eu acho que nós vamos sair daqui com boas impressões, com uma imagem muito melhor. E ainda temos a segunda semana, quando os ministros da Agricultura, ministros do Meio Ambiente vão estar aqui. Eu acho que vai ficar ainda melhor, Amanda. É o que a gente espera, mas eu estou otimista pelo que eu já estou vendo por aqui. Que bom. E a gente vai seguir acompanhando isso com você aí. Samanta, já dá para antecipar o que está por vir nesses próximos dias de negociação? E também quando os ministros brasileiros chegarem aí? Olha, se eu arriscasse um palpite aqui, Amanda, eu ia dizer que nós vamos conseguir regulamentar o artigo 6º, que é o tão famigerado aí, todo mundo quer que regulamente o artigo 6º do Acordo de Paris, que é com relação ao mercado oficial de carbono e a forma de investimentos privados em projetos, os nossos pagamentos por serviços ambientais. E diria mais um pouquinho ainda, que nessa questão dos novos compromissos, nós vamos conseguir fazer acordos para financiamento desse atingimento de metas. Eu acho que a presença dos ministros vai ser importantíssima para que isso aconteça. O governo brasileiro está aqui com uma delegação muito grande e o agro-brasileiro está com uma delegação muito grande. Então eu anteciparia dizendo que sim, os ministros aqui vão fazer diferença no sentido de fechar os acordos de financiamento, transferência de recurso, de tecnologia, de conhecimento, para que o Brasil consiga atingir essas metas, porque o Brasil está mostrando que pode. E é isso que a gente acha que vai fazer toda a diferença aqui no final. Está certo. Samanta Pineda participando com a gente direto de Glasgow, na Escócia, trazendo as informações da COP26. E o que cabe ao Brasil e de que forma que essas negociações também nos beneficiam e mostram a pujança do agro sustentável brasileiro. Muito obrigada, viu, Samanta. Até a próxima. Bom trabalho aí para você. Sempre um prazer, Amanda. A gente volta aqui do friozinho para vocês assim que a gente tiver mais novidades. Um grande abraço para todos.